O Paraíba de Prêmios trouxe pra nós. Boa tarde, Karine. Boa tarde a todos do Tambaú da Gente. Estou de volta aí com as premiações do Paraíba de Prêmios pra este domingo, dia 14 de abril de 2019. Muita premiação especial pra vocês e todas dupla chance num sorteio deste domingo. Então, confere aí o nosso VT com as premiações especiais pra vocês. Neste domingo, dia 14 de abril, temos sorteio do Paraíba de Prêmios pra você! É dupla chance em todas as premiações. E já no quarto prêmio, você pode levar esse lindo Fiat de Touro, mais 20 mil reais de uma só vez! E mais 5 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio! E não esquece, nas rodadas da sorte, nós temos 10 copos e 110! Apenas 10 reais! Se antes era fácil, agora ficou mais fácil ainda você ganhar no seu Paraíba de Prêmios! É isso aí! Se antes era fácil, agora ficou mais fácil ainda você ganhar nas nossas premiações do Paraíba de Prêmios Dupla chance em todas elas neste domingo pra você, dia 14 de abril, no primeiro, segundo e terceiro prêmio! Olha aí! 5 mil reais esperando por você, livre de qualquer tipo de imposto! Aí vem as rodadas da sorte, 10 rodadas da sorte, cada rodada uma Pop 110! E no quarto prêmio, essa linda Fiat Touro, automática, Flex 1.8! E não é só ela não! Tem mais 20 mil reais no porta-luvas esperando por você! Lembrando que com 10 reais você sela o nosso bilhete da extração aí da dupla chance do dia 14 de abril, fica concorrendo aí na expectativa, na torcida, porque senão pode aparecer aí na telinha! Então, não esquece! Dia 14 de abril, 9 horas da manhã, transmissão ao vivo aqui pela TV Tambaú, sorteio do Paraíba de Prêmios! Boa sorte pra todos! E aí com a nossa querida Karine Tenório! Valeu, André! A gente vai agora pro intervalo bem rapidinho, na volta nós vamos falar sobre política, o destaque...